Mas eram estudantes muito ardidos, muito aguerridos, lutavam mesmo pelos direitos. O Álvaro mesmo, deixa eu interromper, porque a gente até não fez as apresentações. O Álvaro, por exemplo, saiu da geologia, foi para o IPT e não existia geologia de engenharia no Brasil. O criador está aqui, inclusive. Tinha ali a geologia de petróleo e geologia de mineração. Então, o Álvaro foi o IPT com um grupo de outros geólogos. Eles criaram uma concepção das barragens, de todo um processo de um campo da geologia que não existia no Brasil. Fruto desse momento coletivo, de inspiração coletiva. Um momento de inspiração coletiva mesmo. E, como eu dizer, era um pessoal muito batalhador ali, lutava por todos os direitos. Bom, eu acho que isso é uma consequência daquele convívio. Isso gerou uma consciência política muito forte nesse grupo de estudantes. E, ao mesmo tempo, eram jovens, com todas as boas intenções do mundo, mas com uma consciência política formada no movimento estudantil. Quando morou no CRUSP, a engenharia já era na cidade universitária? Parte. Parte? Parte. Então, tinha um deslocamento aí? Não, o bienio era, os dois primeiros anos da Poli já eram na cidade universitária, e alguns cursos já estavam totalmente lá. Outros continuavam ainda na Tiradentes. O senhor teve que andar muito de lá para cá, né? Tinha. Como é que, imagino, hoje já é difícil chegar na USP. Como é? É, então, é isso que eu quero... Talvez, assim, é da nossa primeira briga, né? Que havia só uma companhia, que era a Vani, que era privada, e não chegava até o CRUSP. Foi uma briga tremenda, quer dizer, só saiu um baita movimento para que o ônibus da Vani, que a Vani é o nome da companhia de ônibus, chegasse até dentro dessa universitária, e aí para nos facilitar os acessos, né? Mas, sem dúvida, para o pessoal que não estudava, pelo menos não tinha a maior parte das suas aulas dentro da cidade universitária, o deslocamento era terrível. Uma coisa importante, nós estudávamos muito. Quer dizer, o CRUSP era um local de estudo. Talvez aquilo era uma vivência extraordinária, diferente, universalista, né? Mas éramos todos, quer dizer, é claro que sempre tem os cantores, mas é uma vida normal de universitário, estudando, fazendo provas, trabalhos, né? Então, essa vivência nossa não era só a conjuntura política, ou as conjunturas todas de mudanças de costume que tomavam a nossa preocupação. Éramos, se estudava muito ali, né? E, aliás, foi o que talvez tenha dado essa base, juntamente com os princípios que nós todos aí usufruímos e consolidamos nos nossos espíritos, que projetou tantos cruspianos em funções importantes na sociedade, né? Bom, o professor, de muita gente, né? O Álvaro, né? A Universidade de São Paulo, os intelectuais, as pessoas, os catedráticos da Universidade de São Paulo, muitos, muitos passaram pelo CRUSP. Não é isso? Muita gente. Muita gente. Ou como moradores ou como frequentadores, porque você tinha todo também um pessoal que, pô, tinha ideias bonitas, livres, né? E via aquilo acontecendo, iria lá, ia para lá conviver conosco, em alguns momentos. Então, aí eu estou aqui com o último exemplar do Jornal da Universidade de São Paulo do ano, desse ano, e ele me traz uma linha sobre esses 40 anos. uma linha, uma linha sobre esse momento histórico importante da Universidade de São Paulo, não é só dos estudantes que moravam com o CRUSP, que faz parte da Universidade de São Paulo. Deputado Adriano Diogo, como é que você vê essa ausência, né? Essa omissão? Eu acho que é o seguinte, primeiro que depois o Rafael precisa contar, como é que eles resolveram o problema do ônibus da Vani, que não vinha nem à noite do Lago de Pinheiro, mas eles deram um jeito, aí a CMTC entrou no campus. Vai terminar essa história, que é boa. É, terminar essa história, que é boa. Agora, o negócio é assim, até dou risada. Mas o que eu quero, a sua pergunta é o seguinte, a USP, a USP atual não conhece a USP, porque eles salgaram a terra. Você imagina, o prédio da Maria Antônia virou museu. Você vai lá ter curso de violino clássico, balé de ponta, mas você não pode ter aula, não tem aula de nada. A Maria Antônia salgou. E o conjunto residencial também foi salgado, como assim, aquela coisa do Tiradentes, né? Salgaram as terras até a sétima geração, para que ninguém se lembre dessa memória. Isso que aconteceu, né? Então, teve um salgamento da terra, por onde eles pisaram, por onde eles andaram. Se você for na APFAO e perguntar quem foi Benetazo, o cara fala, é dono de alguma agência de publicidade, trabalha em alguma escola de moda, né? Ninguém, essa memória foi salgada, foi salgada, né? Então, lógico que 68 foi um rio que passou na nossa vida. A revolução estava na rua, no mundo inteiro, e nós fomos convidados a andar dentro daquelas águas. Agora, também virá a USP, virá o que virou hoje, né? Uma coisa sem cheiro, sem dor. Essa falta de memória também. E as pessoas que passaram por essa trajetória foram banidas, foram defenestradas da história política, né? Então, por isso que o jornal da USP, talvez traga alguma linha o mês que vem, mas o CRUSP, a Maria Antônia, e todas essas experiências, agora estão falando do Levi-Strauss. eles recuperaram, né? O professor Levi-Strauss fez 100 anos e tal, mas isso tudo está salgado, salgado, salgado. Então, a inteligência é coletiva, assim como a burrice é coletiva, né? Então, o golpe deixou determinadas marcas, o AI-5, o relatório Meira Matos, aquelas bobagens todas que o Jaros Passarinho falava, que lá era a preparação da Revolução, não sei o quê. Então, o campus e a USP, e a memória da USP foi salgada por muitas gerações. Rafael, como é que você vê essa ausência, essa omissão até, de um jornal da Universidade de São Paulo em relação a esse fato extremamente marcante da história da Universidade? Eu acho que o problema da história do CRUSP, ele ficou em segundo plano, porque todos nós, depois que o CRUSP foi fechado, fomos para as nossas universidades, nossas faculdades, nossos afazeres normais, e passamos a refletir sobre a nossa vivência. O CRUSP ficou um passado. Esse passado necessita ser pensado de novo, como ele disse, é um passado que foi salgado. E eu acho que os dois pontos fundamentais da resistência estudantil de 68, que foi o CRUSP e a Maria Antônia, eu acho que eles devem ser resgatados historicamente. No caso da Maria Antônia, o museu que lá existe, de certa forma, é um meio resgate, porque é um museu vinculado à história do movimento estudantil, a história tem algo a ver, e eu acho que deve ser enfatizado esse aspecto do museu, um museu voltado à história do movimento estudantil. E na questão do CRUSP, eu acho que nós deveríamos recomeçar um debate em torno da importância que teve a moradia estudantil, não só no aspecto político, mas também no aspecto geral de formação dos cidadãos da universidade. E da própria universidade, da estrutura da universidade. E sobre o nosso aguerrimento, eu gostaria de lembrar que nós vivemos em 68. Não foi uma característica só nossa do CRUSP e da Maria Antônia, foi do mundo. Quer dizer, naquele ano, estavam os estudantes franceses acuando o de Gaulle, estavam os estudantes de Praga acuando os soviéticos, enfim, existia uma... Os socos americanos questionando a guerra do Vietnã. Questionando a guerra do Vietnã. Existia uma enfervescência da juventude mundial que colocava em questão todos os parâmetros, os paradigmas normais da sociedade de então. E nós nos inserimos nesse contexto global. E acho que, de certa forma, nos inserimos bem. porque hoje estamos, todos nós podemos nos considerar historicamente vitoriosos. Mas termino de contar...